Olha só o que aconteceu nessa madrugada. Um rapaz de 26 anos foi pego no flagra, olha, carregando muitos objetos do cemitério municipal aqui de Curitiba que ele tinha acabado de furtar. Sabe o que ele disse à nossa equipe de reportagem? Que iria vender todo o material para comprar droga, cocaína. Veja aí. Guardas municipais de Curitiba prenderam este jovem. Marlon Paiva Moreira, de 26 anos, furtava objetos em túmulos em um cemitério de Curitiba. Os agentes encontraram Marlon durante uma ronda de rotina. Afinal, outros crimes idênticos já foram registrados no mesmo local. O fato tem acontecido diversas vezes. A gente sente falta do material, mas estamos fazendo as rondas para ver se conseguimos pegar. Felizmente, hoje nós conseguimos prender o elemento que estava fazendo furto lá, mas tem sido recorrente, realmente. O Marlon foi preso em flagrante quando furtava lápides no cemitério municipal São Francisco, aqui de Curitiba. Ele está preso, será apresentado em instantes à polícia civil aqui na central de flagrantes. Marlon, deixa eu conversar com você. Você já vinha furtando essas lápides há muito tempo, Marlon, não? Só por hoje. Só hoje resolveu? Só por hoje. E me diga, como que surgiu a ideia de furtar exatamente essas lápides aí? A ideia é na hora, senhor. Não tem respeito com os mortos? Você não pensa assim em tantas pessoas que morreram? Não é uma falta de respeito? Eu penso sim, senhor. Só que na hora ali você quer só pegar o produto. Entendeu? Se você pudesse falar alguma coisa para essas famílias, o que você falaria? Só pedir desculpa e só isso. Porque é feio o que você fez, né? É feio. É muito feio, né? É muito feio. Mas tem coisa pior que isso no Brasil e em Curitiba também tem. Já tem bronca? Existe. Já tem bronca lá, Marlon? Cinco, cinco. Segundo cinco, cinco, senhor. Você é viciado? Sim, senhor. Quantas pedras você compraria com material desse? Eu ia cheirar um pó. Cocaína? Sim, senhor. Nós estávamos fazendo a ronda de rotina, que a gente faz normalmente todas as noites, pela manhã. E nos deparamos com ele, sim, casualmente. Não havia nenhum som, simplesmente estava andando dentro do cemitério e nós acabamos prendendo. Estava em dois, um dos dois conseguiu fugir, mas isso aí nós conseguimos capturar. Em dois, um dos dois pagina. Com licença. Amém?